A EA está envolvida em uma nova polêmica e desta vez é com UFC 4, e a CD Projekt Red já investiu muito dinheiro em Cyberpunk 2077. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, os jogadores estão reparando publicidades que começaram a surgir no final do replay de UFC 4, e isso se tornou um dos tópicos mais comentados do Reddit, com mais de 86 mil upvotes. Galera, o vídeo no Twitter, que vou deixar na descrição, mostra uma publicidade da série The Boys da Amazon, junto com uma data de estreia da temporada 2, que foi em 4 de setembro. Essa publicidade também surge no final do replay. O vídeo também mostra uma publicidade de The Boys surgindo no octógono e um terceiro aparece no meio do gameplay. Essas publicidades começaram a aparecer duas semanas após o lançamento, e não estiveram presentes no período das análises, o que significa que não foram consideradas na hora de analisar o UFC 4. Pessoal, a presença de publicidade em jogos gratuitos não é novidade, e é encarada como uma forma compreensível para apoiar os jogos. Mas no caso de um jogo vendido a preço completo, não é legal. E é isso que a comunidade está compartilhando, e que não importariam com as publicidades caso não fosse algo intrusivo e menos frequentes. Mas isso não é o que está acontecendo em UFC 4. No final da vida do UFC 3, a EA testou essas publicidades no jogo, mas foi no início de 2020 e poucos repararam. E você acha que o jogo de FIFA 21 é o próximo exemplo dessa prática e vai ter publicidades no intervalo da Champions? Pessoal, entre outras notícias, a CD Projekt Red está postando todas as suas fichas na produção de Cyberpunk 2077, algo que chamou a atenção de toda a indústria e tornou um dos jogos mais mais aguardados de 2020. Mas quanto custa um projeto com ambição de Cyberpunk 2077? Segundo o mais recente relatório da empresa, cerca de R$ 121 milhões, um valor impensável e incompatível com várias produções da indústria. Pessoal, esse valor corresponde ao desenvolvimento de Cyberpunk 2077, junto com o seu modo multiplayer e outros projetos não anunciados. Em notícias relacionadas, surgiram boatos que Cyberpunk 2077 poderia ocupar 200 GB do disco rígido, algo que foi negado pelo líder da comunidade. E você, o que acha desse valor gasto em Cyberpunk 2077? E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News é ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.